Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se eu estou aqui, vocês já sabem que o meu vídeo clássico aqui é unboxing, porque chegou o caixinho da atriz. Eu acho que é novidade, não tenho tanta certeza assim. Então a gente vai abrir junto e descobrir. Mas antes, já sabem todo aquele esquema. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo aqui todos os dias, já compartilha com os amigos. Mas o quê? E prepara aquele comentário pro final do vídeo. Bora lá. Chique, Gisele. Se justifica. Gente, então, passando pra falar que as duas caixas estarão abertas, mas é uma surpresa pra Bárbara, tá? É porque na hora que o entregador chegou, eu ajudei ele, aí na hora que eu fui colocar aqui em cima, fez puf, aí eu quebrei. Lascou-se. Lascou-se. Aí como é que grava um trem quebrado? Eu me preveni, tudo certo, tem nada quebrado, aí agora eu vou gravar pra vocês. Vamos abrir então, né? Sim. Mentira! Não chegou isso! Gente, eu achei que isso aqui só ia chegar depois da feira. Calma, calma que eu tô sem estruturas, calma aí. Gente, a atriz lançou essa coleção aqui, que chama Euforia. E é simplesmente perfeita, ó, pra começar esse display. Olha isso, calma aí, calma aí, que a gente vai ver tudo. Olha lá, lá vem curioso. Curioso, você chega pra rapidinho. Temos. Flagzinha nessa paleta perfeita, vai ter que rolar uma caixa do Pamina. Vai. É o nome dessa coleção. Tem, assim, marcadores de página aqui nessa paleta linda. Tem este bloquinho aqui, que na verdade são três. E tem este daqui. Eu vou mostrar como é esse aqui, porque ele é diferente. Ele é um papel mais fininho. Tipo de arroz? É, tipo de arroz. Vamos mostrar pra vocês, calma aí. Como é diferente, o papel é mais fininho. E aí fica um efeito diferente quando você põe na folha, entendeu? Eu acho que vai ficar lindíssimo, eu estou assim, apaixonada nessa coleção. E esse daqui também é diferente. É. Ele aqui, ó, você consegue usar? Vai. Aqui, ó. É um bloquinho aqui, um bloquinho aqui. E tem esse aqui atrás. Gente, Zé, ele vai ter uma missão. Que é radastrar isso até o final de semana. Não, não dá tempo. É. Tem um dia. Hoje nós estamos com calma. Ei, vamos com calma, gata. Hoje nós estamos com calma. Ei, vamos com calma. Vamos, próximo. Calma aí, gente. Tem um barra. Esse daqui também é novidade. Não é dopamina. Porque tem muitos vídeos aqui falando só dopamina aqui. É esse daqui. Olha só. Útil demais. Tem pautado, pontilhado. Pontilhado. Quadriculado. Será que tem mais? Quadriculado. Acho que agora acabou. Ah, tem de todas as coisas. Tem verde. Acho que são quantos? Três. É, é esse. São esses, sei. Olha só. Gente, legal. Tá indo tudo. Eu adorei esse amarelo. Vamos ver como que é a folha. Tô achando que é fina igual aquela outra. Ah, não. É normal. Folhinha normal. Gente, esse quadradinho aqui. Amarelinho. Eu quero esse. Eu juro que eu gostei. Eu achei esse aqui com uma vibe clássica, assim, sabe? Clássica. Classic. Classic. Pede um unboxing com o Bárbara e comentários de Lara. Boys 2. Tem dois displays desse, bastante. Temos borrachinha também. Vai lá, borrachinha. Você já pode pedir a posição aí. Gente, eu não sabia que tinha nem faturado isso. Ninguém contou. Eu vi que tinha faturado. Gente, assim, é o corpinho inteiro. Dá pra ver lá o fundo? Olha lá. Tem florzinha assim. Smile. Amarelinho clássico. E eu vou assim, gente, sério. Tem que garantir a coleção completa. E se cortar... Você tem várias borrachinhas. Exatamente. Podia ser triste de um lado, filho do outro. O que? É um desafio aí. Podia ser triste de um lado, filho do outro. Aí vai ficar mais complicado, né, Lara? Ô, Tris, desafio pra ano que vem, então. A Lara da Feira falando com a Trisinha. Eu podia ser feliz do lado. Esse aqui também é novidade. Que é outro... Gente, chegou muitos bloquinhos. Meu Deus. Vocês se preparem. Tem quadriculadinho verde. Coleção trama. Meu Deus, coleção trama todinha. Então eu acho que são essas quatro variações aqui. Aí esse eu acho que é fininho. Calma aí, deixa eu guardar pra abrir um. Vou abrir esse verdinho que eu achei lindo. Coleção trama. Calma. Ó. Aí, ó. É mais fininho, tá vendo? Vai dar um efeito diferente quando você colocar na folha. Tô doida pra experimentar isso em cima da minha folha. Eu preciso pra experimentar a caneta também. Se a caneta de arroz, ela tem um negócio que ela não... Eu quero ver o que vai ficar bom. Caneta em gel vai ficar boa? Caneta esferográfica vai ficar boa? Lápis? Eu tô doida pra experimentar. Logicamente, eu vou fazer esse teste depois. Invidiu. Nessa próxima caixa, um do La Slee. Uuuuuh. Meu Deus. Olha isso daqui. Gente, eu tô precisando de calculadora. Será um bom motivo pra eu comprar uma? Olha pra o que eu falei hoje. Olha isso daqui. Calma, 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 calma. Que eu tô nervosa. Ó, almoçoada, almoçoada aqui. Eu tô meio que nervosa. Primeiro eu fiquei relata com a Rebeca. Agora é com isso, gente. Meu Deus. Olha, essa é a calculadora. Olha isso daqui. Eu não tenho maturidade para isso. E tem zinho aqui que é reposição. Essa flagzinha. Esse triste. Esse checklist aqui é muito legal. Ele virou super quando a gente chegou. Aí veio reposição agora. E ele é assim, ó. Quer ver? Ele é um caderninho. Aí você pode usar checklist. Tá vendo aqui? É plástico, inclusive. Pode usar aqui com uma agendinha. E aqui, ó. Tem cola. E você pode usar todos separadamente. Minha semana. Nossa, muito bom. Prioridades aqui divididos em não importante, importante, urgente e não urgente. Eu nem lembrava desse produtinho. Nossa. Lista de compras e anotações. Muito bom. Que bonita. Reposições aqui dos produtinhos que a gente já conhecia para mostrar as novidades. E aí a gente tem aqui, ó. Mais da borrachinha que eu mostrei para vocês. De Smilow e Florizinha. Tem essa borracha Shine aqui que é outra novidade deles. As novidades da Trinze são incríveis. Ai, meu Deus do céu. Não tem que abrir. Karma. Pronto. Essa aqui é a Trishine. Tem brilhinho? Isto. Olha, tá vendo? Aí vem nessas três cores aqui. Rosa, roxo e verde. O que são as cores que vendem, né, gente? E ela é siliconada, né? Rochinha confete. Bem festiva. Vamos ver. Tem que abrir aqui. Ai, que linda! Ó, chegou nesse aqui com rosinha, amarelo e laranja. Verde, rosa. Esse aqui tá bem Brasil, hein? Olimpíadas totalmente. E essa aqui também com cores quentes. Tons quentes. Tipo um sunset. Amei. Maravilhosa o borrachinho, adorei. E aí temos também aqui. Esse aqui eu já mostrei. Tem um... Ih, olha esse bloquinho aqui. Agora, olha esse bloquinho, Gisele. Meu Deus. Gisele. Vamos lá. Temos esta estampa. Esta estampa. Esta estampa. E esta estampa. Meu Deus. Totalmente asterica. Chique, elegante. Essas florzinhas. E o papel, aquele papel mais fininho também. Que eu já mostrei pra vocês. Os cakes! Lara, você tá ficando... Que confusão aqui. Ai, eu tô ansiosa. Do nada. Cake! É, porque... Vai, eu tô ansiosa. Tcharam! Tem cheirinho? Ai, abre. É, que é isso? É, que é isso? Ai, eu tô sentindo aqui. Gente, nossa. Ai, gente, que delícia. Sabe aquele batom? Aquele é o clássico batom que a gente tinha quando era criança, assim? Que você passava assim? É o inspirado nele e tem cheirinho. E o cheirinho é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Ai, gente, é muito nostálgico. Temos aqui também o cake da Lara, né? Que ela deu spoiler. Super fofo. De bolo. Tá escrito assim. Isso aí já sabe. Cake! Que isso, Lara? É spoiler? Ó. Calma aí, calma que eu abro isso aqui. Meu Deus, só dois a zero pro apontador. Gente, olha essa fofura. Olha isso daqui. É um bolinho. Aqui você coloca e aí pra abrir, ó. Você tira recheio. A cobertura, né? Olha que coisa mais fofa. E aí chegou no rosa e no azul. Outro itemzinho que chegou é esse daqui. Vamos ver. Oi! Sim, não voa, não. Fogo. O que que é isso? Caleta, borracha, fofurice. Ai, meu Deus! Que coisa linda! Gente, temos uma corujinha comendo, tomando um suquinho. Pera aí. Temos um esquilinho comendo cachorro quente. Um doguinho comendo um wrap. Um panda tomando sorvete. Eu não tenho maturidade nenhuma pra isso. E aí vamos ver a borracha, ver como é que funciona. É só fazer assim, né? É fácil. Quer dizer, a borracha é clássica e, gente, sério. Olha o design isso daqui. Olha que coisa mais linda. Deixa eu pegar uma de cada. Lara, comentarista oficial, voltou. Olha que coisa mais fofa. Bulldog. Ah, isso é um bulldog? Isso foi o quê? Cachorrinho. É porque chegou um aí que é um bulldog, mas o cadastro tá pug. Não fui eu? Não, na cara não tá pug. É, foi a própria BRDAD. Ah, sério? É, eu pegava a pessoa na parede. A BRDAD que comentou. Vai, Lara. Jornalista. Informativa. Ai, meu Deus, botei o dedo na câmera. Pera. Não, qualquer um coente que achou que sabe isso aqui é o quê? Um bulldog? Tá vendo um bulldog? Deixa eu ver se tá escrito aqui. Pug. Que isso? Alguém explica? Gente, o que rolou? Essa aí. Pois é. Agora tá apressada. Último produtinho é esse daqui, gente, que veio de tigrinho, coelhinho rosa, ursinho com esse fundinho de estrelinha, meio circo. Olha essa ovelhinha, a coisa mais linda com coraçõezinhos. Elefantinho no azul. E sapinho aqui com croc-crocs aqui, ó, pequenininho. E aí eu abri um pra mostrar pra vocês mais detalhes, né? Pra ver o papel, ó. É o papel tradicional mesmo, ó. Mais grossinho. Tigrinho. E aqui, ó, você pode fazer até um checklist com essas coresinhas. Coisa mais linda. Foi mais um vídeo no canal, gente. A atriz arrasou muito na circulação do dopamina. Estou apaixonada. Espero que vocês gostem também. Comenta aqui qual foi a sua novidade favorita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.